Nós estamos no inverno, né? Mas quando o verão chegar, todo mundo quer estar em dia, precisa estar em dia com o físico. Pelo menos esse é o desejo da maioria das mulheres e dos homens também, que gostam de sol, de se expor, enfim, do verão brasileiro, digamos assim. Corpo Vital está com uma promoção especial. Mês de maio é o mês de aniversário. Esse ano são nove anos em Cascavel já, como a mais tradicional clínica e que possui os melhores tratamentos e os melhores aparelhos a laser, em termos de tecnologia. Isso é uma coisa importante ressaltar. Não basta ser aparelho a laser. Tem que ter qualidade. E hoje tem aparelhos específicos, mesmo para depilação, para áreas grandes, para áreas menores, ponteiras, enfim, diversos tratamentos também para gordura localizada, localizada, flancos, barriga, braço, enfim, tudo isso você encontra na Corpo Vital. E eles estão, como eu já falei para vocês, neste mês de maio, até o dia dos namorados, na verdade até junho, com uma promoção especial com 40% a 50% de desconto em todos os tratamentos especiais. É um presente que a Corpo Vital está oferecendo para as suas clientes. E eles estão com uma promoção também em virilha e axila, em termos de depilação, por 150 reais. Três vezes de 150 reais. Melhor que isso é você estar depilada pagando um preço pequenininho. E os tratamentos corporais, criolipólise, criofrequência, enfim, todos os tratamentos que vão deixar você em dia. Porque você pode emagrecer. E você vai emagrecer cuidando da sua dieta, da sua alimentação, indo na academia. Mas, emagrecer é uma coisa. Qualidade de pele é outra. Isso você só adquire com um tratamento especial. Porque aí você vai estar magra, a pele vai estar colada no seu abdômen, nas suas pernas, nas coxas, enfim. E aí você tem beleza também. Porque não adianta só ser magra. Tem que cuidar da qualidade da pele. Na Corpo Vital, eles têm diversos tratamentos, promoções especiais, como eu falei para vocês. Até o dia dos namorados, segue essas promoções especiais com esses descontos e esses prazos e pacotes que você está conferindo. Então, não perca tempo. Você quer cuidar da sua beleza física, corporal e facial, você vai na Corpo Vital. E aí você consegue tudo isso com mais tecnologia, digamos assim. Porque isso é uma coisa muito forte que eles trabalham. Então, não perca tempo, marca o seu horário, faça uma avaliação na Corpo Vital. E aí você vai chegar no verão com o Shape em dia, como você queria.